Meu nome é professora Marilene, sou professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina e essa videoaula breve será sobre a anatomia do sistema genital feminino. Esse tópico é importante porque o conhecimento da anatomia pélvica, ele é fundamental na prática ginecológica, seja ela para o especialista, seja ela para o generalista também. A abordagem das disfunções do assoalho pélvico pressupõe um conhecimento dessas relações que há entre estrutura ósseos, ligamentos, os músculos pélvicos e os órgãos pélvicos e a sua importância se deve a que um dos principais sintomas de disfunções do assoalho pélvico, que é incontinência urinária, pode acometer 50% das mulheres em algum momento da sua vida. Outra importância é que 75% das lesões iatrogênicas no ureté ocorrem durante a cirurgia ginecológica mais frequentemente realizada na mulher, que é a esterectomia total abdominal, e o maior risco é quando há distorções da anatomia, por isso seu conhecimento prévio é fundamental. E por último, as lacerações perineais durante o parto são as principais causas de lesão de esfíncter anal e incontinência anal, e reconhecer as estruturas musculares lesadas e sua correção é fundamental para prevenir essa condição que afeta demais a qualidade de vida das mulheres. Então, vamos lembrar que a pélvica óssea é composta pelos ossos do quadril, o hílio, o isque, o pubis, e também pelo sacro e o cócci. E por que falar nisso? Porque toda a rede de sustentação do assoalho pélvico vão estar com a sua origem, a sua inserção na parede óssea dessa pélvica. Tem dois ligamentos importantes para o assoalho pélvico, o ligamento cardinal e o ligamento terossacro. O ligamento cardinal, ele auxilia na sustentação da vagina e ele se origina aqui ao lado do colo uterine, vai se inserir na parede óssea, e o ligamento terossacro, que é um importante ponto de fixação da cúpula vaginal, ele se origina atrás do colo e se insere na região do sacro e é uma estrutura forte e extremamente importante nessa fixação da cúpula vaginal. E os músculos do assoalho pélvico, que são extremamente importantes para a sustentação primária dos órgãos pélvicos, sendo que o principal é o sangra pélvico, que é composto pelo músculo levantador do ânus, que auxilia também os músculos da parede abdominal na sustentação e na contenção dos órgãos abdominais e pélvicos. Ele sustenta a vagina, facilita a defecção e contribui para a continência fecal. Durante o parto, ele sustenta a cabeça fetal e nós sabemos que a perda de tônus dessa musculatura vai resultar numa flacidez do hiato urogenital, contribuindo tanto para a incontinência anal quanto para a incontinência urinária. E também ele é formado pelo músculo coxígio. A distribuição desses músculos em termos de percentagem no diafragma pélvico, mostra que 90% é composto do músculo elevador, o levantador do ânus, sendo ele dividido na sua porção pulbo coxígio, pulbo retal e pulbo vaginal e na sua porção ilio coxígio. E apenas 10% é formado pelo músculo coxígio. Nós podemos ver aqui nessa figura que, então, 90% é formado por essa estrutura do músculo levantador do ânus, a sua porção ilio coxígio. A sua porção pulbo coxígio também é extremamente importante e apenas 10% é pelo músculo coxígio. Ajudando o diafragma pélvico, nós temos o diafragma urogenital, que ele vai reforçar a parede anterior do diafragma pélvico e por isso ele está intimamente relacionado à vagina e à uretra. Então, o diafragma urogenital é composto do músculo transverso profundo do períneo, que estabiliza a tensão central do períneo e também pelo músculo do esfíncter da uretra, que tem uma importante função da sua compressão e, portanto, contribuindo para a continência. aqui nós podemos ver, então, que os músculos da sua alho pélvico realmente recobrem aqui a parte final, sustentando os órgãos pélvicos e nós vamos dividir o diafragma urogenital, o diafragma pélvico e aqui o hiato urogenital, que é o ponto de fraqueza. E o centro tedino do períneo, é importante nós falarmos nele, ele é essa estrutura aqui bem central entre a vagina e o ânus, mais ou menos com dois centímetros de diâmetro e formado por uma massa fibroelástica bem resistente, que tem a função de estabilização do períneo. Então, também contribuir para a continência anal, continência urinária e também contribuir para a estática do assoalho pélvico em situações em que a perda desse centro tendino e dessa estabilização contribui para prolapsos. Outra estrutura de sustentação também importante dos órgãos no assoalho pélvico é a rede de tecido fibromuscular, denominada fáscia endopélvica, que ela é composta de colágeno, elastina e músculo liso e que ajuda nessa sustentação dos órgãos pélvicos. Nós citamos o arco tendinho da fáscia pélvica, o arco tendinho do músculo elevador do ânus, que cirurgicamente tem uma função importante porque é uma estrutura que é evidenciada na dissecção cirúrgica e que deve ser também reconstruída durante a cirurgia do trabalho pélvico. Então, resumindo, a sustentação vaginal, ela pode ser dividida em três níveis de sustentação. O nível 1, que é aquele que vai sustentar a parte superior da vagina, que é garantida pela integridade do complexo útero sacro cardinal. O nível 2, que vai dar a fixação lateral da vagina, que é dada pelos paracolpos e essa fáscia. E o nível 3, que vai ser a responsável pela fixação do quadro inferior da vagina, que é garantida pelo corpo perineal, pela membrana perineal e pelos músculos elevadores do ânus, que acabamos de citar. Então, quando ocorre a ruptura do nível 1, nós podemos ter um prolapso de cúpula vaginal, um prolapso uterino ou uma enterocele. Se eu tenho a ruptura do nível 2, eu posso ter um prolapso de parede anterior, que nós podemos denominar de uretrocistocele ou um prolapso de parede posterior, retocele. E a ruptura do nível 3, que são as deficiências do corpo perineal, nós vamos ter as roturas perineais, ou seja, a perda daquela estabilidade do centro do períneo e aumento do hiato. Então, podemos ver exemplos aqui de ruptura do nível 1. Vocês veem que isso aqui é um colo uterino, já querendo se exteriorizar pelo intróito vaginal, então perdeu a sustentação lá em cima e por isso ele começa a descer. Aqui já é um prolapso de cúpula, é aquela paciente que fez uma esterectomia total, ela já não tem o colo do útero, ela tem só o fundo vaginal e esse fundo vaginal se exterioriza. A ruptura do nível 2, então, ela pode dar um defeito da parede anterior, nós vemos a uretra aqui, a parede vaginal anterior também se exteriorizando pelo intróito vaginal. Aqui também é uma cistocele, vocês veem que a parede vaginal aqui é bem mais lisa do que nessa situação, que já é um prolapso mais avançado e que se perdeu boa parte da fássia vésico-vaginal em relação a esse em que mantém o preguiamento da parede vaginal. Ou um defeito da parede posterior, que nós chamamos de retocele, é quando o reto se hernia para dentro da cavidade vaginal e começa a se exteriorizar. Então, aqui mostrando uma retocele, que é um defeito também pela ruptura do nível maior do que o corpo perineal, isso é uma rotura perineal. Passando agora para a anatomia do períneo e da vulva, vamos rever as estruturas que são importantes de ser avaliadas durante a inspecção da gênica interna. Então, o períneo e vulva são compostos primeiro do monte pubiano, que é esse tecido adiposo que tem aqui em frente ao osso público, coberto de pelos. Depois nós temos os grandes lábios, que são essas pregas, fibra adiposa de pele e elas vão incluir desde a porção terminal do ligamento redondo, que vem aqui bem superiormente e que tem um canal, que se chama canal de nuque. A importância disso é que raramente acontece, mas a paciente pode ter um cisto de canal de nuque e ele é rico também em glândulas sebáceas, apócrinas e écrinas. Os pequenos lábios, que são essas pregas que ficam na face interna dos grandes lábios, são cobertas só por pele, não são cobertas por pelos, são ricos em elementos neurais e vasculares e responsáveis por grande parte da sensibilidade da área sensitiva do período. O clitóris, que é o órgão erétil da mulher, geralmente ele pode ter de 2 a 3 cm coberto pelo prepúcio do clitóris. O orifício vaginal, que ele é circundado por uma membrana imenal, que ela depois da sua rotura, ela é substituída por carúnculas imenais. E nesse vestíbulo, nessa região, região, nós podemos ter as aberturas de ductos de glândulas vestibulares maiores ou glândulas de Bartolin. Aqui está mostrado um orifício muito pequeno, mas ele na prática clínica é difícil de visualizar, geralmente ele está na face interna aqui da carúncula imenal. E também podemos ter o orifício das glândulas vasculares para uretrais ou glândulas de skin ao lado aqui do meato uretral. A vascularização da pelve, ela tem importante papel também na sustentação do assoalho pélvico, porque ela vem paralela aos músculos e as fáceas. Existem variações anatômicas, mas o que é importante? É que esses masos pélvicos possuem grande volume, então alto risco de sangramento, tem alto fluxo e tem uma importante capacidade expansiva durante a vida reprodutiva. Isso tem a ver com o suporte todo que é dado às estruturas do assoalho pélvico e do útero durante a gestação. Possui extensa rede de conexões laterais, sejam com fásceas, com anervos, com vasos, com veias e principalmente com vasos hematólicos. Então vamos lembrar que a principal estrutura vascular é a artéria uterina, originada da artéria hipogástrica ou ilíaca interna, tem alto fluxo e vai ser responsável pela irrigação do útero. Vocês veem como elas vão subindo e vão dar outros ramos que vão enervar também as trompas, a parte superior da vagina e dessa artéria hipogástrica também vão sair outros ramos importantes como da artéria vaginal, artéria vesical superior. Então toda inervação, toda vascularização vindo dessa artéria ilíaca interna é extremamente importante para a vascularização dos órgãos pélvicos e do assoalho pélvico. Lembrando que a artéria ovariana se origina diretamente do ramo da artéria. Os vasos venosos geralmente acompanham as artérias, mas eu quero citar os vasos linfáticos, que são arranjados em grupos ou cadeias seguindo os grandes vasos pélvicos, mas eles estão intimamente relacionados à história natural do câncer pélvico. Então sabemos que os nifonodos aórticos e paraórticos, eles têm conexões com ovário, com trompa, com corpo uterino superior, explicando a disseminação metastática quando nós temos um câncer de uma dessas estruturas. Os nifonodos ilíacos externos estão com uma conexão importante com a vagina superior, o colo uterino, o corpo uterino e o canal inguinal. Os nifonodos ilíacos internos com a vagina superior também e os inguinais com a vulva e com a vagina inferior, explicando a principal rede de metástase a inervação. A inervação da pelve é dada pela inervação autônoma através de fibras simpáticas, parasimpáticas, originadas principalmente entre S2 e S4 e T10 a S2, porque são onde vem a maior inervação do assoalho pélvico. E a inervação somática é dada pela inervação motor excessorial para a parede abdominal, por diafragma pélvico, urogenital, perínio e estrelagem inferior. Com relação ao perínio, 90% da inervação é dada pelo nervo pudendo, ele emerge aqui no canal de Alcoque e ele vai originar os principais ramos que vão inervar a região do clitóris, a região do perínio e também a região inferior do esfíncter anal e do reto. Então, a lesão do nervo pudendo pode trazer consequências para a inervação do assoalho pélvico do perínio. As vísceras e as estruturas genitais são compostas da vagina, que é um tubo fibromuscular que vai desde o vestíbulo até alcançar o útero. Ela é dividida em fundo de saco laterais, direito e esquerdo, fundo de saco anterior e fundo de saco posterior. Ela vai estar separada aqui do trato urinário inferior pela parede vaginal anterior e do trato gastrointestinal inferior pela face endopélvica. Ela é composta de uma mucosa revertida de epitélio escamoso estratificado. Nós sabemos que boa parte da lubrificação é dada por transfudação e a parede vaginal tem uma íntima relação com os estrogênios. Ela é responsiva aos estrogênios e por isso tem variações ao longo da vida da mulher. O pH em média em torno de 4. A sua flora é rica em lactobacilos, o que confere proteção contra infecções oportunistas. E além disso, abaixo dessa parede mucosa, nós temos as estruturas musculares e os fáceis que nós já vimos anteriormente. Outra víscera pélvica importante é o útero, que é um órgão fibromuscular que nós dividimos em colo em corpo. O colo tem em média 2 a 3 cm e nós dividimos ele em ectossérmice no seu revestimento mais externo, que é o epitélio escamoso estratificado e a endossérmice, que é o epitélio que é composto do epitélio colonar secretor. Lembrando que essa aqui é a junção escamo-colonar, onde a maioria das alterações entre epiteliais se inicia. O útero é dividido então em colo em corpo. O corpo uterino, nós vamos ter a parte interna revestida pelo endométrio, que é o epitélio glandular. Depois nós temos o miometro, que é formado por músculo liso e a serosa, que é o perimetro. Nós temos as trompas, que normalmente tem um comprimento de 7 a 12 cm e a gente divide em porção intersticial, ístimo intersticial, a ampola e as fibras próximas aos ovários. E aqui nós temos os ovários de uma paciente jovem. A média de tamanho desses ovários pode variar de 5 por 3 a 4 por 3 e vai sofrer variações no seu tamanho ao longo da vida da mulher e o ovário ele é dividido em córtex e a parte interna medular. Então, conhecer essas estruturas permite que vocês entendam porque que o toque bimanual consegue verificar o tamanho do útero e dos anexos, por a gente conseguir colocar entre as duas mãos essas estruturas internas mais importantes do trato genital. Logicamente, nós temos algumas dificuldades de acordo com o panículo adiposo aqui, mas geralmente nós conseguimos ver que quando o útero está dentro da sua faixa normal e quando ele começa a... ou quando ele está... Sobre as mamas, vamos só revisar que as mamas são revestidas de pele, né? Debaixo dessa pele nós temos esse faixa superficial da mama com os ligamentos de couper que são importantes também para sustentação da mama. Temos o tecido gorduroso, o tecido glandular e esses ductos que vão desembocar nos ductos principais e no mamilo, na auréola, né? E a sua íntima tem uma relação com o músculo peitoral e essa faixa superficial posterior da mama. Então, a mama está intimamente relacionada com o músculo peitoral maior, mas a gente também sabe a importância do peitoral menor aqui, um pouquinho do cerrate e do oblíquo externo. E a sua vascularização também é bem intensa, principalmente por ramos da artéria axilar, da artéria subclávea, das artérias intercostais, né? Originada das torácicas internas e seus ramos e isso juntamente com o plexo venoso e um grande plexo linfático explica a grande disseminação metastática que há nas neoclásicas mamárias, né? Os linfonodos são, as cadeias linfonodais são extremamente importantes na a disseminação metastática dos nódulos neoplásicos da mama e a gente cita três cadeias importantes, que é a axilar, a supraclavicular e a interna, né? E por isso, durante o exame físico, nós realizarmos de cotina a palpação das axilas e das fósseis aviculares. Então, no exame físico, nós visualizamos as mamas primeiro na inspecção estática, avaliando tamanho, forma, simetria ou complexo areolopopilar, né? Abaulamentos ou retrações e realizamos manobras também, que é a inspecção dinâmica, para facilitar a visualização de algumas dessas alterações que causem abaulamentos ou retrações, que durante a inspecção estática possam não ter sido visualizadas. E diferenciar, às vezes, algumas retrações que são fisiológicas por envelhecimento da pele do que uma retração patológica, que às vezes só é visualizada quando a gente faz a inspecção dinâmica. Aqui nós podemos ver alterações mais grosseiras, como hiperemia ou até a retração e erosões importantes da sugestiva geneoplasia e, por isso, a inspecção é extremamente importante. Depois nós passamos para a palpação, que podemos realizar com duas mãos ou com uma mão só, dependendo do volume da mama e podemos fazer movimentos rotatórios ou movimentos dedilhados, mas o mais importante é que nós temos que compreender os quatro quadrantes da mama durante essa palpação e também a sua porção interna. Sabemos que 45% das neoplasias acontecem justamente no quadrante super externo e daí a importância do exame de todos os quadrantes da mama. Faz parte do exame a expressão papilar em que nós devemos fazer uma compressão da base do mamilo para tentar visualizar secreções atípicas, como a secreção sanguínea suspeita de malignidade. E o que seria o linfonodo sentinela? É aquele primeiro linfonodo que vai receber células metastáticas de um tumor da mama e que vai, a partir daí, a disseminação para outras cadeias linfáticas e órgãos à distância. Obrigada. 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 Obrigada.